Blake! Yang! O que a gente faz? A gente precisa chegar na plataforma! Mas como a gente dá o próximo passo? Você tá bem? Bom, eu vou me sentir bem melhor quando estivermos juntas na plataforma! É tipo uma senha? Juntas! Plataforma! E aí? Mas eu acho que você descobre. Você é esperta. Acha mesmo? Bom, claro. O seu cérebro é muito... Bom. O que é isso? Funcionou. É... Eu tava falando sobre você, então... Você tem orelhas de gato! Você tem orelhas de gato! Muito fofas! Ah, mandei bem! Apesar de eu não saber o que foi que eu fiz. Pode ser... Que a gente tenha que dizer coisas que não dissemos. Uma pra outra. Eu acho que você é uma pessoa incrível. Você sempre quebra o gelo nos momentos mais difíceis. Também age com coragem quando tá morrendo de medo. Você faz o que prega. Sua vez, vai! Eu gosto do fato de que nunca te intimidei. Até quando você não gostava de mim. Bom, eu nunca confiei muito nas pessoas. Mas não desistiu de ninguém, mesmo quando te machucaram. Você não desiste. E sabe o que importa. Bora acelerar o passo. Tem mais alguma coisa que não falamos uma pra outra? Espera. Você pensou em algo e... Não me disse? Não pode ser sobre isso, né? É como... Um penhasco. E se eu disser, eu sinto que eu vou... Cair. Eu acho que já estamos caindo. Só... Fala, Ying. Eu acho que eu te amo. Eu também te amo. Eu também te amo. Eu acho que eu saquei. Eu tenho que falar umas verdades, né? Então... Tu tem morra bom. Aí, aí. Vai dizer que isso não é verdade. Caralho, a ponte é faunofóbica. Por essa eu não esperava. Você é a primeira a fazer uma cantada brega. Eu amo isso demais e as suas piadas também. Você faz e é brega. Eu fico impressionada como cabe no labial. Peraí, as piadas funcionaram? Sabe, é engraçado pensar nisso agora, mas é que... Eu jurava que não era furry. Mas é como dizem, né? O mundo não gira. Ele capota. Peraí, quer dizer que eu tô abrindo meu coração aqui pra você? E você não me contou? Que vida puta! Blake, eu não ia falar nada não, mas você tá com a voz da Y, sabe? Yang. Fala logo. Porra. Tá bom, parei. E se quiser, a gente pode foder. Vem, Tchutchuca. Cara, dá no labial dela. Vem, Tchutchuca, mano. Ai, eu falei que ia parar.